Não dá pra errar matada de bola Aí vem o Fluminense pro ataque, olha o Magno Alves, levou o pé esquerdo, ajeitou Preparou o grande lance, tocou pra trás, Gerson, deixou, sobrou Jean Gol do Fluminense É dele É de Jean aos 16 minutos numa grande jogada do Magno Alves Torcedor do Fluminense vibra, comemora Olha aí, Magno Alves carregou pra área, podia até bater Levantou a cabeça, rolou pra trás, passou pelo Vinícius, o Gerson saiu, mas o Jean vinha E a bola foi tocada pela linha de fundo, pelo GUM É escanteio pro Palmeiras Pode ser um lance derradeiro aí nesta primeira etapa Já vamos chegar a 47 Clayton Xavier vai levantar na grande área E os zagueiros do Palmeiras foram pra lá, bola fechada O toque Gol do Palmeiras É dele É de Rafael Marques no último lance do primeiro tempo Cruzamento na primeira trave Uma subida se antecipando a marcação, a bola ainda foi na trave Jogadores em campo contra 11 do Palmeiras 1 a 1 no placar, já passamos de 45, vamos pros acréscimos Uma chance espetacular pro Palmeiras Robinho e Egídio na cobrança Autorização, Egídio partiu, bateu o Cavaliário Olha aí o gol, Cristaldo Gol do Palmeiras É dele É de Cristaldo nos acréscimos Vibro, torcedor do Palmeiras Cristaldo tentou duas vezes A bola do Egídio O rei